e aí e aí dá o papo recruta calma mano relaxa relaxa igual recrutinha aqui que que você tá querendo tava ali na praça fazendo caminhada tava fazendo caminhada tô ligado recruta não papo não então tá querendo pegar na mandioca de quem não quero comprar comprar mandioca que foi que você falou que aqui vem de mandioca mano não tem não só porque não é amigo da mandioca tem mandioca aqui agora não pode crer quem te falou que aqui tem mandioca não pode que eu vi que tem amigo da mandioca aí entendeu de onde você tirou a camisa aqui na favela e do nada você falou vou perguntar se vende mandioca é isso tá igual o civil aí irmão essa motinha aqui é de civil aí mano tá começando mais o vídeo deixa o like escreve no canal ativa o sininho sexta-feira começando aí e aí e comprei a informação para mim para o meu amigo entendeu bem antes de comprar a parada foi eu tenho eu consigo comprar uns cinquenta mil aí cinquenta mil mandioca é caralho aí sim 50 mil mandioca você vai comprar velho cara é quanto que dá isso aí deixa eu ver o cálculo deixa eu ver aqui cálculo 50 mil vezes 300 50 mil vezes 300 entendeu pode mandar aí 15 milhões aí irmão e tá porra você é doido é ué você falou 50 mil mandioca irmão não é porque você falou 50 mil tio vai dar 167 mandioca exatamente já tava que que tá querendo aí o aviador é amigo dele é o namorado falou que é policial aqui ó policial aqui ó policial vai tá com essa parada do águia aí mano ouvido pode ser viado você aqui por uma policial e essa parada do águia aí no seu ouvido irmão não mandou 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 fechamento pra gente levantar mais grana aí mano a levantar grana aqui é banco porra mano não deve tá com fagulado mano iiii caralho chega aí irmão tá com papo estranho meu deus velho nossa vai tomar Chegou, chegou, calma aí, cuidado aí Pode ficar fazendo cantoria aí, calma aí Que que é, irmão, esse headset aí, véi? Não, mano, você tem que comprar lá nos Estados Unidos, mano Comprou nos Estados Unidos, hein, irmão Você tem cara de civil do caralho, tio, dá o papo, viu, mano? Você tem cara de policial, mano, eu fico no headsetzinho do águia Tô ligado nisso aí, véi Não, 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 não Que que você tá querendo aqui, irmão? Mano, é o seguinte Vamos ver se eles amigos aí, certo? Certo, que é amigo, que é amigo? Aquele amigo ali, show do viadinho, viadinho Que viadinho? Ele ali, ó, de calcinha, de calcinha Ah, é seu amigo, que cara ali? Isso, pô, a gente tá fechado Tá fechado? O que é grupo? Você tá invadindo aqui, irmão? Não, mano A gente tá fechado nos trabalhos, mano E a gente quer contribuir com a favela aí, mano Contribuir com o que, irmão? Mano, a gente quer trabalhar aí, mano, sabe qual é? A gente vai pegar os cachorros pra fazer entrega, mano Trabalhar esses caras, tá achando que aqui é o que, pô? Mano, a gente quer pegar os cachorros que tem aqui, refrigerante e fazer a entrega, mano Então vamos fazer o seguinte, então Vocês são bons mesmo no que faz? Vamos lá Eu sou bom Chega aqui os dois, vem cá Vem cá Vamos ver se vocês são bons mesmo, essa paráquia, que vocês são bons mesmo, então Chega aqui Quero entregar as mandioca, mano Demorou, chega aí, chega aí Caramba O que mais tem aqui nessa região aqui, ó É mandioca, mano É mesmo? Você pode pegar bastante mandioca aqui Pega umas 20 cada um Mas cuidado que o meu amigo gosta, tá? Exatamente Não, não tem problema não Aqui ninguém liga pra isso não, tá ligado? Pega 20 mandioca aí Quer dizer, ele tem nada contra Não é que eu não liga, animal Mas tipo assim É, pega aí e vai vender lá na praça lá, irmão Demorou? Vende isso aí Traz o dinheiro de volta Se eu ver que cê é bom, a gente conversa, irmão Fechou, hein Aí, pega aí Cuidado de pegar na mandioca do outro aí, mano Tá de boa Você mandou um dia aí, ô Mandou? O cara mandou 50? Mandou 50 pra você Mandou, mandou E já tá pegando mandioca aí já os 50 que ele pagou? Ih, patrão, e aí, patrão Tio Tem que mandar uma grana pra você aí, pô Ué, então manda, tio Por que cê tá segurando a grana? Porque vai render juros aí agora na sua conta? Esqueci, eu esqueci aí É, pô É conta É conta do estado de São Paulo aí, dois, mano Só, pode crer, pode crer Tomara que seja pelo menos um milhão, eu sou trouxa Não é nada, não é nada Não é nada Então pra que cê tá querendo minha conta, isso não é nada? É não, é 100 mil só 100 mil Tô ligado, toda a tua aqui tá mandando 100 mil redonda Nunca vi isso, mas tá de boa Não, calma, eu tô fazendo as contas aqui Não, então tá aumentando, né Pode crer, irmão Caixa 2 tá rolando Seu trouxa do caralho Vamos ver, guys O que a gente vai fazer aqui O que que é, irmão? Você falou que tá achando ruim Que eu tô aumentando Eu diminuo, então, pô Diminuir a bala com o processo todo Ah, então tá Demorou, demorou Vamos mandar 80 mil aí pra cê Vai, vai Vai, vai Vai dar uma mamada, seu trouxa Deixa eu dar um cortezinho aqui Já volto com vocês, irmão Os caras tão querendo pegar o delegado, mano O delegado e a mulher dele, sei lá, mano Aqui é delegada também Alguma coisa assim, ó Mano, eu vou pensar duas vezes Que esses caras são muito burros no tiro, velho Imagina, velho Não consegue pegar dois policial Mas pegar o delegado Que anda toda... Porra, tá de brincadeira, mano Deixa eu dar um corte aqui e já volto, velho Ele tá correndo, tá correndo, tá correndo? Peguei ele Tá correndo, tá correndo Cudão, dá um picoudão nele Cadê ele? Olha ele aí Pegou? Vai, para, para logo, tiozão Para logo Tá correndo por quê? Tá devendo? Tá devendo, tio? Vai dar um papo, tiozão Sobe na moto É pra subir na moto? Sobe logo, caralho E aquele outro correndo lá em cima? Não tem nada, ele corre, tiozão Lucidete, o que que você tá correndo, irmão? Não tem, eu não entendi mesmo Não sei melhor, não tem nada O que que é que você falou? É o que eu falei que a mandioca parece um pinto Mandioca e mais o quê? Não, a mandioca, eu peguei ela no meu bolso e fez um pinto Ah, ah Aí eu falei que ia dar um pinto pro cara Ele chamou, vem aqui patrão Eu sei correr, não, pensei que eu ia ter que partir dessa pra pior Fez o cara se machucar Olha aí o que que você fez, mano O cara idiota, ele não sabe pular Ele se machuca igual um idiota, tá vendo? Tem, tem Olha aí como é que fica a parada aí, mano Não entendi a história Ele queria uma mandioca que parece um pinto Ele falou, eu não entendi nada Por que que você correu primeiro? Por que que você correu? Eu pensei que a partir dessa foi a pior, pai Mas por que que eu te mataria, mano? Eu não sei, pai Ué, agora manda um papo que você mandou pra mim ali Por que que você me perguntou? Fala aí Falei, sério Você tem casa não na quebrada? Porra, louvinha de civil do caralho isso aí, mano Olha a louvinha dele, olha a louvinha Essa louvinha tá osso, hein, tio Cuidado com esse cara aí, palhaço aí Onde, cara, palhaço é onde, papo? Eu só, pai, era você, foi bom Pô, esse cara sabe pilotar mesmo, véi? Calma, calma Que esperto aí, tio O cara tá sambando com ele, véi Vambora, guys A gente vai comprar umas armas aqui Os caras tão indo pra roubar um caminhão, véi Eu ia lá, mas os caras chegou agora aqui, véi Fala, senhores Fala aí, fala aí Tranquilo, tranquilo, irmão E aí Tranquilo Vocês são os caras aí, das paradas? Exatamente, exatamente Tranquilo, então A gente tá querendo A gente tá querendo comprar aí dez pistolas É a 5M1911 5M1911, né, mano? Qual que é a melhor, cara? Aquela que o cara tira e acerta Porque tá osso aqui, véi A parada tá sinistra aqui desse lado aqui, véi Meu Deus do céu, véi A 5M1911, né 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 Isso que é difícil Não tem uma que Quando o cara vai mirar Ela se mexe sozinha, não E mira na cabeça do cara Então, a parada é a seguinte, véi Vocês não tem uma arma aí Específica, não? Por aí que tem um pessoal Me gira aí Porra, tem um pessoal não, véi Porra, é um grupo gigante, mano Tá difícil A alfândega é rigorosa A alfândega, né Parece ter espaço pela alfândega Tá de boa Então, vou querer Então essa 5M1911, essa 5M1911, tá quanto? Ela tá 90M1911, né Vou pegar umas 10M1911, né Vamos ver se dessa vez, tá ligado O pessoal consegue usar corretamente isso aí, véi Tá difícil Beleza Vai dar 900, né Exatamente 900 Ah, o Uzi tá quanto? 50 150 150? Não tava 100, não? Era 150 Era 150 É 100, pô, eu lembro Não, não, teve uma vez que nós vendemos no preço errado, pô, cadê Ah, tá Não tem nada de 100, então Não, a Uzi não, a Uzi é 100K É 100, pô, é 100, cara É, Uzi é 100K É, pô, eu lembro, pô, comprei várias vezes 150 é o outro bagulho lá, né, não? 150 é imitar 150 é imitar É, pô, tá, foi imitar Exato Exato, exato É a Uzi, pô, a Uzi é 100, correto? Pode escrever É, é, é Então pode trazer uma Uzi pra eu enterar um milhão aí certinho Demorou Ó, eu acho a tua pistola, hein, mano Mas tudo, véi Como é que é? Outra pistola? Eu acho a tua pistola Eu acho a tua pistola, porque essa Uzi aí, pelo amor de Deus, tiro de feijão, irmão Vamos fazer o seguinte, então Traz 11,5 aí 11,5, é, vai dar 990, é isso? Esquece a Uzi, tá? Aquela ali tá quanto? Aquela arma? Vou confirmar aqui pra vocês Acho que é 150, vai dar uma conferida aqui Correto, correto Tranquilo, tá tranquilo Então, quanto tempo, mais ou menos, pra trazer isso daí? Uns 20 minutos Uns 20 minutos, né? Demorou, então A gente vai estar esperando aí vocês aí, então Tô de boa Ô papo aqui, irmão Portável, o bagulho É o melhor fuzil da cidade, irmão Ah, cara, chega perto dela, não Mas é que tá, mano A gente... A gente não pode fazer muita tre... Que que é isso? O quê? Oxi Que que é isso, velho? Caraca, moleque bum, velho Calma de cima, velho Caiu aí, irmão? Tá bem? Ixi Que isso, mano? Virou concreto essa porra Tá bem aí, irmão? Tá levantado aí, tá ligado? Parabéns, parabéns aí, irmão Parabéns, parabéns, irmão Boa, 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 velho Único que escutou o bagulho Tomara que tenha pego o caminhão Lá no hospital Um cara disse que a bala vai comer Ah, quem falou? O quê? Disseram na rádio Que um cara no hospital Disse que a bala vai comer Quem é? Quem é que falou que a bala vai comer? Um cara aqui no hospital Falou que ele sabe que você é daqui? Não sei, mano Não Então pronto Pegaram o caminhão Conseguiram roubar o caminhão? E aí, patrão Conseguimos, conseguimos Conseguimos Boa, boa, boa Foi uma ameaça estranha, irmão Tem que ser levada a ser Ah, e conseguiu pegar uma pistola ainda? Pegamos uma... Pegamos uma petez, exatamente Boa, boa, boa Ah, não, não O maluco Não, mais ou menos A Mel, ela machucou Porque o maluco tentou atropelar nós Só que ela já foi no hospital já Boa, boa, boa Não, pode crer Tá tranquilo, tá tranquilo Só chegar com o dinheiro aí Que a gente Pega tudo A nós Vou falar não, mas Essa daqui Puta que pariu, velho Pô, essa daqui é bonita, hein, mano Dá pra descarregar, hein Olha essa bichinha aqui Deixa eu tirar uma foto Deixa eu tirar uma foto Deixa eu tirar uma foto E esse cara aí, esse cara aí, esse cara aí Chega aqui, Patel E esse cara de azul aí, mano É a roupa do Alec, quer ver? É um trouxa, meu irmão É um trouxa, essa roupa de trouxa Deixa eu tirar uma foto Tirar foto o que, moleque? Vai botar onde essa foto, Jota? Vai botar no Insta, pô Vai botar no Insta, vai tomar corunhada, vai Foto com o sogrão 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 Qual foi, pô? Sai, caralho Tirar uma foto com ele aqui, pô Não, só ele, tá ficando, Patelão Vai arrombado Gosta na moto, aqui, Patrão Faça que ficar mais bonito Gosta na moto De que essa moto de cara? Essa porra de fusca Vai, tiozão, vai, tira a foto Vai, vai, vai Vai, vai, vai Que é esse cara aí? Que é esse cara aqui? Não, 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 quem é? Carro, o Snyder Uma cara de idiota do caralho, mano Vou começar a meter bala, hein Vai Rapaz, é esse idiota, cara Deixa eu guardar essa arma aqui, guys Que isso aqui, ficar na mão perto desse idiota aqui Essa arma aqui já era, tá ligado A gente vai descer Pra gente planejar tentar pegar o delegado O delegado tá fugado, tá ligado Não tá deixando nem o Nem o Nem o advogado trabalhar Tá metendo o louco, tá achando que é juiz também, tá ligado Então a gente vai fazer alguma coisinha Calma aí Não, pai Nas últimas, tá ligado Aqui, o que é do seu coração aí Vai me ajudar Que cara estranha aquele policial ali, mano Caralho, tamanho do rosto daquele policial, mano Caralho, parece que é cachumba Fala aí, o E dá o rosto de cachumba Dá um papo O que você tá querendo, velho Quanto dinheiro você tá querendo? Aqui, o que é do seu coração aí Eu preciso de comer, tá ligado Eu tô sem dinheiro Pode ir, que leva Você comprou na concessionária ali agora, essa moto? Não, não Essa moto aí é É o que? Ué, ué E aí, tá se entregando aí Vai, vai, leva aí, tio Você tá querendo ir? Caralho Nossa, a moto tá aí Eu acabei, tá ligado Tava moscando aí na pista Pode crer, você quase falou pra polícia Tu meteu louca aí Calma, deixa eu ver quanto que eu tenho dinheiro aqui Você tá querendo só comer, irmão? É, comer aí, trocar de roupa Tá fedendo já Tá foda, né, mano A policial vai enquadrar o cara lá Vê se dá pra fazer alguma coisa aí, mano O que eu tenho na mão é isso aí, tio Não, não Fica tranquilo O velho ajudou muito É, nóis, é, nóis Vamos lá, policial Lá, lá, lá O bagulho é ficar Como é que é o negócio? Eu vou te dar o dobro aí, pode saber, viu? Certeza, certeza Mas já deu aí Ó, motão, ó, motão Motão tá hostes, ó Deixa grita, velho Policial trouxa ali Já tá olhando já Olha o tamanho do rosto daquele policial ali do meio Vai lá pra você ver, vai lá Olha pra cara dele pra você ver Olha lá, olha lá Caralho, parece que foi uma cachumba, mano Tá, porra O tamanho do rosto dele, mano Caralho, velho Tomou-lhe um retom ali, ó O cara ali vai ser preso Ih, tomou um quadro, mano Caralho, parece cachumba, velho Ah, porra, velho Os que tu virou Vai, de que? Dá o papo O que que tem como trabalhar nessa? Cara, se tu faz esse tipo de trampo aí, mano A melhor coisa que você faz, mano É pescar, tio Esquece esse negócio de roubar, dá dinheiro não, mano Dá não, pai Dá não, dá não Isso aqui tudo é fruto de suor, tá ligado? Trabalhando essa, velho Aí sim, pai Trabalhando de taxista dia e noite, ó Tá ligado, mas como é que funciona essa parada de pescar, hein? Então, mano A parada de pescar, você só tem que comprar um barco, mano Barco tá 180 mil, tá ligado? Por isso, querido, velho Eu não tenho nem 10 reais, tá ligado, direito Agora que você me deu os 2 mil que me fortaleceu aí Pode crer, pode crer, velho Ó, tá 178 mil pra eu enxergar, tá ligado? Não, tá barato, tá barato Tá barato, daqui a pouco chega, tá ligado, tio É, então, mas tem que trabalhar pra comprar o robôzão, pô Opa, então, não tenho dinheiro pra comprar o caçapete, tá ligado? Capacete aí, irmão Tô sem dinheiro aí pra comprar o caçapete É, mas você vai perder a moto, pô Mota o caçapete Toma aí, ó Toma aí, ó Pega aí na minha moto aí, ó Ih, você tá sem ainda aí, mano? Tô sem, tô sem caçapete Caralho, mano Faz o seguinte, tu encosta lá Sua moto lá e compra o caçapete Sem caçapete de máscara ainda, cidadão Puta que parou, moleque vai ser preso Essa moto é roubada, velho Não, mas cadê o caçapete? Se tu cair aí... Encosta lá, encosta a moto lá e pega o caçapete, mano Tô sem dinheiro, tá ligado? Não, mas ele caçapete é barato aí, é 10 pila aí É, caralho, 10 pila é nosso É, bota o caçapete aí Se a gente pegar novo aí, você vai tomar novo É isso aí, isso aí Eu vou colocar assim, viu, senhor? Pode saber, viu Pega lá, pega lá Corre devagar nessa moto aí Ué, corre devagar o que, doutor? Nem tô correndo, pô Ah, mas essa moto aí corre demais, pô É, mas e aí, doutor? Vem de fábrica, né? Eu não Eu acho que não importa Não tem culpa não, velho Seu trouxa do caralho, cara de dedo Ô, doutor, tu tá com o caçuba aí, doutor? Tá tudo bem, hein? Meu Deus do céu, moleque idiota, velho Cara gorda, até o policial zoou É calor, é calor, pô Tem que correr atrás dos bandidos aí, doutor Caralho, você tá todo errado fazendo merda ainda, seu trouxa Cara aí, cara de cara inchada é foda, velho Caralho, velho A pessoa dá uma corridinha e fala Ah, aquele cara tá com a moto roubada Você ia ficar doido, hein, tipo Mas isso aí, mano Trabalha lá com o barco lá e você ganha muito dinheiro, demorou? É, o Ellison É, Salve Centos Eu sou o Clayton, tá ligado, pai? Me chama de Salve Centos aí, velho Que é melhor, velho Salve Centos Salve Centos Salve Centos, aí sim, pai Exato, exato, irmão Demorou, 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 irmão Valeu, valeu Nunca vai chegar perto, Jesus Mano, é o seguinte Eu tô tentando verificar aqui Que ali eu fiquei tirando onda ali, mano Tô olhando pra na Civil Algum lugar pra verificar Pra poder olhar lá, tá ligado, velho Pra poder olhar de cima, mano Aqui tá osso, tá ligado, velho E eu não tô conseguindo pegar isso, velho Eu não acho esse local ali, velho Pra pegar a informação deles, velho Alguma casinha que dê pra subir Eu tô tentando olhar aqui, mano Quer dizer, eu acho que eu já vi uma, mano Só que eu tenho que deixar minha moto Em um local onde que não chama atenção, velho Que se me pegarem ali, velho Qualquer coisa eu tô verificando pra poder Tá ligado, velho Ah, pra poder fazer alguma coisa Calma aí, deixa eu ver Deixa a moto bem aqui, ó Deixar bem aqui, bem aqui Vocês morreram aí? Não, não, não Não, não Tão planejando um bagulho aqui Você tá na pista aí, patrão? Tô, tô tentando achar um prédio Pra olhar na frente da Civil Que eu não acho A gente já tem dois prédios aí, pô Se quiser o... Ué, mas eu tô aqui, mano Como é que você... Essa laranja não dá pra subir Nem o outro lado? Dá sim, pô Tem... Você sabe um prédio que... Do lado da DP Depois da passarela da... Sabe um viaduto aí, aí... Sei, sei Tem como subir nele Ah, tá ligado? Aquele prédio do L Tem um L porto, isso Não, cara Esse é da frente aqui Acho que dá pra subir Se ninguém me ver, velho Tem como também Tem como também Eles tão querendo subir Naquele prédio lá, mano Não tem como, velho Talvez aquele prédio branco Ali atrás de mim, tá vendo? Acho que dá pra subir nele, velho Aquele prédio branco, velho Deixa eu dar uma olhadinha No prédio branco Ah, esse aqui de trás Aqui dá Mas não dá pra ver tudo, não, velho Muito longe Se os caras não acertam Tirem de perto Imagina de longe, pô Tá me tendo louco Vamos ver aqui O outro prédio aqui Esse camarada céu Tá me metendo louco Porque não tem porra nenhum aqui Só tem um carro dele aqui Tá reunido na frente da DP Não tô vendo nada aqui, não, tio E eu vou lá dentro Vou dar uma olhada, guys A gente já achou o prédio Ali em cima, guys Atrás de mim Dá pra ver tudo lá de dentro, tio Eu vou entrar aqui Porque eu já vim aqui ontem Tá vendo o negócio do porta de arma Quero pegar a inflação Se o delegado tá aqui dentro Calma, vou dar uma olhada Aqui dentro, tio Não posso mais falar no rádio, não Tranquilamente O patrão tá entrando lá Do rapaziada Porque ele não tá aí Vamos dar uma olhadinha aqui dentro Disse os caras Que eles não estão fazendo reunião Aqui dentro, não, velho Eles descobriram alguma coisa Tá ligado, velho Vamos ver, vamos ver Nada, nada Tá de boa Tem nada aqui Tem delegado aí, não, velho Delegado aí, delegado Não tem delegado Delegado? Vamos tentar mais um rádio limpo aí Que o patrão tá trocando ideia Lá dentro da DP Ah, o cara lá, o cara lá Ué, ué, ué Entendi, mano Ué É, eu vi um cara descendo lá Pra parte de baixo, mano Então ele deve tá lá sim, velho Tem três viaturas, pô Então, então Você acha que já aplica isso aí? Então, golpe? Cara, eu ainda acho Que aquele plano de botar uma C4 Explodir pra ele sair Do lado de fora E se desmeter, é bom Ah, chamar o carro O carro explode Exato Tem três viaturas Vai bater, vai explodir Os caras vão ver o que é E se desmete bala Pô, é simples isso Mano, eu acho que Eu acho que seria aí Um, pegar o carro Oh, então Faz isso mais fácil, pô Pega gasolina e bota fogo, pô Não, não Chega com o carro Pega a corrida lá, velho Vai a milhão lá na DP Deixa o carro Sai do carro e... Isso é o que eu acabei de falar Seu animal Acabou a C4 é isso Então Interboi Interboi Pera aí, pera aí Então vamos organizar aqui Mano, que animal, velho Acabei de falar isso Morrer por sua causa, não, porra Ninguém vai morrer ali, não, velho O cara da cuequinha Aquele maluco da cuequinha E você viu ele saindo de lá, já? É, você viu? Eu vi, eu vi, pô Eu vi ele na minha frente Ele saiu já Ele foi embora Qual moto, qual moto Qual a cor de camisa que ele tá? É uma XT Camisa branca com preta Uma camisa que é tipo Manga longa, só que não Demorou Camisa branca com preta E uma calça tipo de time É daquelas idades Fica, dá uma olhada aí, guys Dá uma olhada na favela E se esse cara aparecer Você pode continuar Deixa ele comigo Tô tentando ver o cara aqui, velho O cara da XT, calma Nossa, o cara da XT Falei, guys Quem tá pegando o info, velho Tá, tá, tá Só abre o olho aí na favela Se esse cara aparecer, hein Nossa, eu vou pegar o cara da XT Sabia aquela cuequinha do caralho, mano Eu falei que ele tinha cara de civil Ninguém acredita que eu não falo isso, mano Falei, aquele trouxa lá do início Falei que era ele Que ele era civil Que ele, porra, mano Eu vou pegar ele, velho Nossa, você vai ver o que eu vou fazer Pode deixar, pode deixar Um é um anjo de vermelho com laranja Tipo, um vermelho meio laranjado Tô trocando de rádio O amigo dele é um anjo É, vamos trocar de rádio Demorou, demorou Eles vão voltar, eles vão voltar Pra ficar de boa Ó, guys, fica vendo Fica vendo, hein Ó, ó, ó Tá vendo aquele monte de viatura ali, né? Os caras tão vindo com aquele carro C4 Vai jogar ali, mano Olha só, hein Olha só, tio Se o voo ficar ali, ele voa Não pode ser tão burro assim, não Ó Tentando andar devagarzinho aqui Frente da favela Mano, ele vai sair do carro E vai correr, tio De um jeito Que vai explodir tudo, mano Tá ligado, mano? É o buraco que engoliu aqui Vai indo, tio Vai indo Nossa Vai explodir tudo Ó, porta da DP Ó, porta da DP Porta da DP Cadê? Ó, ó Ó a bagulha Ó, a gente chegou com o carro Ó, ó Sai de pé do carro Sai de pé do carro, porra Sai de pé do carro, caralho Puta que pariu, véi Caralho, doidão Explodiu tudo, véi Olha aquilo ali, mano Caralho Boa, boa Explodiu tudo, mano Volta, vou Meu amigo do céu Tem uma viatura Tem uma viatura Vindo por trás de vocês Cuidado, cuidado Tá na praça, tá na praça Só der a calma E vazei de perto, tio Deixa ele Deixa ele se meter o pipoco lá, guys Se tiver alguém gravando Eu mostro pra vocês aí, véi Olha lá, ele chegou, vô Cuidado, vô Cuidado, vô Foge, vô Foge, vô Eu vou cair Meu Deus do céu Eles rajou nós Eles rajou nós A rota tá atrás de vocês E você, cabeça Tem um, derrubei um Foi um Mulher, mulher ali, mulher Ela entrou, ela entrou Ela entrou Mata, mata, enguiça Alguém me dá carona Já foi, já foi Viatura já foi Bora, gente Bora, bora Já matou todo mundo Bora Bora, bora É só foge Só foge Só foge Tá chegando Tá chegando aqui Foge, foge, foge Foge Irmão Caralho Eu preciso chegar lá perto E falar que é o recado do russo Eu preciso chegar lá E falar que é o recado do russo Vai lá, vai lá, vai lá Acima da DP Acima da DP Mano, eu preciso falar Que é o recado do russo Vai, vai, vai pra DP Por favor Vai, corre, corre Vai, corre Pra entrar lá Só, só Só pelo Só pelo Vambora Vambora Nossa senhora Você matou um cara Tô pelado Entra na DP Entra na viatura Entra na viatura Entra na viatura Rápido Entra na viatura Ela tá ali em cima Ela tá ali em cima Só rala Eu tô vivo aqui, tô safe Eu tô mesmo A mulher tá lá em cima Tem que pegar ela Eu preciso avisar Tem que pegar a mulher Deixa eu pegar Deixa eu pegar Protege, protege Protege, protege Tem que entrar dentro da TV Meu bagulho tá alto Meu bagulho tá alto Tá lá em cima, velho Quente Sobe lá e pega ela Sobe lá e pega ela Vamos pegar ela Não vai Tá, tá, tá Chega lá Eu dou meu pulo Vai Eu vou ter que te largar lá Irmão Nossa, você tá morrendo mesmo? Vai gente Vai gente Pega os carros Pega carro na rua Ô mano Você vai ter que me deixar na favela Não vai dar Não vai dar Vai dar ruim Eu vou cair na favela Quantos, quantos? Ah tá Se você cair Eu dou meus pulos Irmão Eu salvo sua vida Eu salvo sua vida Tá louco? A missão foi cumprida Fugir, fugir Essa porra que tá aqui ó Segurando aqui Que eu queria irmão É isso aqui o E provavelmente morreu mais gente lá Que eu precisava Pode ir embora Pode ir embora Pode ir embora Tô levando pra favela o corpo dela hein Minha moto quebrou É nossa, é nossa Tô na favela já Eu quero Lempa agora Quem que tá precisando de ajuda Que eu tô na pista Eu tô no estacelamento Massa, vamos lá buscar Resgata Tô aqui na DP Tô aqui na DP Quem tá na favela? Consegue ir pra trás da DP? Quem que tá aqui? Quem que é esse aí? Quem que é esse outro cara aí mano? Vem, vem, vem Ô boy Vai pra pista boy Vamos salvar os caras Pô, tô pegando um carro Pode crer, pode crer Tô pegando uma rápida Ô véi, ô véi Pelo amor de Deus irmão Vai pra pista Salva a vida desse menor aí Leva ele pro hospital aí ó Leva ele pro hospital aí ó Dá dinheiro o que tio? Dá dinheiro Dá dinheiro Mô capim busso pô Tem a estação de ônibus? Tá uma deitada Ô gente, eu acordei de susto Não, só pega a cerveja Já faz aí Já A perna tá aqui no carro Tá de boa, tá de boa Tô indo Tá de perto É nóis irmão É nóis irmão Daqui a pouco o dragão Oxi, o que que é isso? É da minha moto tiozão Oxi Quer tomar no ovo? Um retão tiozão? Sai da moto caralho Vambora Você quer morrer? Vambora Caralho Dá uma bala nele aí Dá uma bala nele aí Dá uma bala nele aí Ah Vambora Aê né Nem sei quem é aquele trouxa ali Tô indo Tô indo Tô indo Cadê? Pegou todo mundo que precisou? Ô calma aí Você tá querendo que eu vou com outra roupa aí? Não precisa não Não, não Outra roupa que eu falo é Qualquer uma Só pra Deixar que eu tô chegando aí Obrigado Tirei Tirei Cuidado Cuidado Mavera Passa no corpo A polícia tá atrás de mim A polícia tá atrás de mim Ah, não traz pra favela não Não, não Não tô trazendo não Eu entrei aqui nos tempos Bozão Fica perto que eles caem Ô Bozão Tenta vir pra cá Cadê, cadê Vou cair aqui mano Tô chegando no campo aqui Tenta aqui Alguém 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 Cadê, cadê Cadê Rapaz Eu vou cair aqui Não, tô de moda É esse aí, esse aí O que viu aqui tá lá no meio ali mano É esse aqui Bozão Cuidado aí porra Dá pra ver do campo Da escada não Ô rapaz Relaxa Poder tá todo preocupado Que que é, que que deu Manda de cabelo vermelho aqui Pode matar aqui Pode matar Vai porra Bozão Cadê o seu E aí porra É essa daí que tá te metendo louco É É É Pode matar aí Tá ligado Entendi Entendi Pô Dá mandato Atrapalha a nossa vida E essa bala Tá aí Tá porra Tá os idiotas lá É É no rádio Pode crer, pode crer Dá pra tirar a máscara não Pra ver quem é Ah eu acho que dá hein Será A gente consegue operar o bagulho Vê se consegue Vê se consegue Vê se consegue Tá uma faca ali em casa Eu consigo rasgar essa máscara aí Eu acho Será Já era aí né Véi Não tem condição não Ih não pegou o outro não O outro cara Não Essa aí é a principal Era a principal Essa daqui É isso aqui O outro lá Tinha um outro arrogante Delegado também Mas já foi de base também É Morreu Ah tá tranquilo É isso aí É o seguinte Dá uma limpada rata Aí os cara pegaram Olha aí Caralho O negócio é doido Os cara tava com o sangue no olho Eu não tava botando fé não Que ia dar certo isso Por isso que eu nem fui na parada Eu sou um chefe Caralho Aí sim Já viu se tem alguma coisa aqui Isso aqui é presente pra todos vocês Já viu Já pegou aqui O que ela tem aqui já Já pegou Ah eu não Deixa eu pegar aqui então Não vamos pegar não Deixa morrer Não não Pegar a parada aqui Deve ter alguma coisa aqui Não 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 pode crer Eu tirei ela da porta Lá do bagulho Entendi Não vamos roubar nada dela não Quero que ela morra servindo Não foi serviu a cidade Hein Tá ouvindo não né Você tomou tiro na cabeça Tá safe Tá safe É isso aí né Tá achando que é Que é Confirmar não Já tá morto aí já Pode dar tiro aqui não Porque vocês já deram né Não era pra ter dado tiro Não Já deram um tiro já Eu ouvi o tiro Deram Eu ouvi pô Daí no tiro não acabei do cara De vermelho eu acho Ah tá mais cedo Mais cedo Agora pô Agora que você tava aqui falando É isso que eu falei pô Os caras é foda Eu acho que não tem muito perigo Porque aconteceu um atentado Eu acho que eles estão preocupados Com o bagulho É Dá um liga aí fumaça Dá um liga aí Quem que nós pegou a fumaça É então Eu chamei eles de covardia ontem Que sorte Foi esse daí que te levou no carro ontem Foi Me levaram na prisão ontem Acredita Relaxa Totalmente nosso irmão Deu certo Missão cumprida Viu aí mano Que o carro tirou eles lá de dentro Viu É agora é o que que pega Se eu pudesse eu metia uma gasolina E queimar todos os documentos Que eles tem lá dentro Tá ligado Será? Será que dá Tem que acabar com esses inquérito idiota deles Será? Lá na sala do delegado Se for tem que ir rápido É Tem que ir rápido É Quer meter esse Você acha que dá tempo De fazer isso agora? Não sei Quem tá na rua? Quem tá na rua? Tem alguém lá perto ainda? Então acho que tem Pergunta aí Vê no rádio Vê no rádio Não tem ninguém na rua Só no hospital Só tem ninguém no hospital Mas quem for lá Você tá ligado Que eu achei a guardada Nossa Os caras é doidos Tá porra Que doideira que deu isso aqui Véi É o que? Qualquer visão A bala tá comendo aqui dentro Tô indo Matou um Matou um Boa Tem mais um Tem mais um O que que tá fazendo aqui? O que que tá comendo aqui? Tem mais um só Vem, vem, vem Pegou dois Pegou dois Boa, boa Mais um Mais um Toma cuidado Tô chegando por trás do hospital Alguém tem que subir na moto É aviãozinho Não, não Tão de boa Vocês tão dentro da viatura da polícia aí? Tem mais alguém Tem mais alguém É vocês saíram com a viatura da polícia? Ela tá patrulhando Boa, boa A 01 aqui A 01 aqui da mandrata Tá entrando Patrulhamento aqui Tá comendo aqui dentro Véi Quem é que tá morrendo? Mano É eu É o policial Não tem como Morreu um 4 aqui dentro Caralho Caralho Vocês fizeram uma Achacina aí dentro Confia, confia Cadê a viatura? Tem outra viatura aqui Cadê a viatura? Tá aqui Tem uma viatura aqui Tem uma viatura aqui Mete o pé aí Vai, garoto Trouxa do caralho Puta que pariu Ô, mano Vocês tem certeza Se vão levar essa porra aí pra dentro? Leva pro campo Leva pro campo Taca fogo Não, não Vamos tacar fogo Nelas lá no esgoto O campo não pega fogo direito não Pior, velho Esse campo é do caralho Ah, tem uma da rota lá No esgoto já Eu deixei Ajuda eu Vou entrar por cima Onde você tá, moleque? No campo No campo Não, o cara falou Ajuda eu Não, não É aqui na favela Oxi Vou salvar a vida dele aqui É massa Saímos do hospital Pra ir pro hospital Vai ter que voltar pra lá agora Me liga essa tiretel Caralho Porra, tá vendo Fazendo patrulha aqui, cara Na favela Acho que a polícia tá invadindo Vamos tirar uma foto aqui Prede não, sua polícia Puta que pariu Prendi, vagabundo Os caras é meio doidos Essas porra, velho Eu vou pegar gasolina Consegue parar de baixo Que ficou sendo não, Deus? Eu tô indo aí Eu vou pegar gasolina Putz, eu tenho que pegar dinheiro Eu tô sem dinheiro Bora, vamos pegar gasolina lá Eu falei com vocês Os caras tavam puta Que ontem os policiais Tavam prendendo, velho A toa Vocês viram acho que no vídeo Eu não sei se eu botei A toa Fazer uma coisinha Você tava prendendo E tava nem aí, tá ligado? Eu falei com a missão aí A operação concluída com sucesso Boa, boa, boa Nunca duvidei Sempre sabia que ia dar certo isso aí Sabia sempre que nunca ia dar errado isso aí Claro Sempre confiei Falei Caralho, esses caras são bons de tiro, velho Sempre falei isso É isso aí, patrão Pra você aprender com sua língua, viu, patrão É o quê? Tava lá do nosso lado, né, Daniel? É só olhando, tio Oxi Não, mas pelo menos Valeu a língua do patrão Que falou que não era bom de tiro Que não era bom de tiro Que não merece Ah, pelo menos depois de 200 vezes Tem que acertar, né não, caralho? É, então pronto Agora eu tenho que ir Todo o Paginal do Morro aí Que é um... Agora, agora tá respeitado, viu? Agora tá respeitado Poxa, agora eu também quero receber o pagamento também, né? É, vai, pô Daqui a pouco eu vou dar mil conto cada um Por causa disso aí, velho Caralho, eu quero ver Pô, foi sucesso, caralho Ó, patrão Agora tem alguém que tem muita arma de mim aqui Eu peguei o meu tiro, viu, velho Eu tomei muito tiro de alguém aqui da favela Puta que pariu, velho Eu falei, vô Os cara quer te acertar de novo aí, ó Eu tomei muito tiro de alguém aqui da favela Não sei que o meu tiro, não Ah, os cara é muito burro Tá chegando aí, tá chegando Com fogão aí Tô comprando a gasolina Pô, cadê você? Só dá pra comprar um galão, é isso? Pega um galão, tá bom Um galão já dá O rapaz todo embaixo A viatura da BAEP aqui tem 400 pão Pede pra eu entrar É 400 pão? Tem, é, 400 É um galão da BAEP Caralho, velho Mano, os cara, os cara tá comendo com pão Pô, os cara Tão comendo pão com água, velho Tá foda aí Tô descendo, tô descendo Tô descendo Cadê, onde vocês estão, pô? Com a viatura, caralho Aqui não, de processo Mas não vai pegar Porra, você vai botar aí as três, mano? Não, é melhor não Vamos tirar Tira daí, tio Salouco E porra, essa sirene? Você não vai querer tirar Desliga essa porra Essa sirene, caralho Não, não tá ligado não Tá ligado, mano Alguém tá disponível Mano, vou botar fogo Isso logo aí, velho Pra não dar problema Vai, bota aqui Não abertão, vai, vai Não abertão, não abertão Vai, vai Desce aqui, André As viaturas descem Tô ouvindo um barulho de coração Batendo, mas não tem nada de errado comigo, velho Que porra é essa? Tá de perto das viaturas aí, ô babaca Fala Dá uma olhada aí Dá uma olhada em volta aí É, o que é que eu jogo Só em uma e explode todas? É isso? Meu Deus, mano Faz um risco aí Por perto delas, velho Tá, tá Vou botar aqui nesse pneu Boa, 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 boa Vou botar aí Põe no meio Põe no meio aqui Você quer no meio, mano? Será que vai dar ruim não? É, pega, pega Põe no meio, no meio Pode, pode, pode Põe no meio Sobe aqui, sobe aqui Que nós atira no capu dela, pô Não, não, não Tá bom aí já, patrão Vai, vai, vai Faz um risco maior Ninguém tem kit de reparo Pra trazer aqui embaixo do HP Sai daí, sai daí Sai daí, sininho Eu sou filha de uma p*** Você é doido, porra Eu botando gasolina Você dá um tiro Caralho E minha moto lá do outro lado, mano Tá, velho, vai morrer, velho Ixi, essa moto ali não é sua não, patrão Deixa, é de outro troco Pegou fogo não Pegou fogo não Porra, nem botei gasolina direito Os caras metem louco, velho Tá, que pariu, velho Isso não é que burro, velho Caralho, parece um touro, velho É suspeito, é uma arca, mano Que porra é essa, cara? É uma loucura Deixa ele colocar um pouquinho Eu acho que alguém fazendo coisa errada Nessa viatura É, boa A rodinha um pouquinho É boa Que porra é essa? Mata, colavanca Colavanca é assim Tá, tá, velho Caralho, esse cara é supervivente Tá rendendo o pessoal Tá rendendo o pessoal Preciso de reforço falar, velho Ô, tá cheio de polícia dentro do HP Mas tá aqui, velho Não, mas não pode ir Se essa porra não explodir Eu não sei como é que explode, não Meu Deus Ah, tirou no chão Ó o roubado Pé da roda Tá na outra roda ali, mano Aí, caralho Aí, caralho Pé da BRS Porra Tá cheio de polícia aqui dentro do HP Sai daí, sai daí Vai pegar agora Não vem pro HP Tá que difícil, sei lá Ah, é possível, mas Que isso aí não explode, velho Eu não sei como é que explode carro mais não, velho Ué, mano E aí? É indestrutível essas porra Tá vazando gasolina É aí, boa Agora explode, agora explode Ô, ô, boy Você tá aí, boy Aí, boy Esse cara da moto vai morrer, hein Se ficar aí Boa, caralho Agora o outro também vai explodir, calma Ninguém quer trazer um kit de repara Boa, porra Agora é o próximo Cadê a próxima agora? Falta só mais uma Vai, sua porra Explode, caralho Ih, vai explodir Explode o pneu Ué, caralho Ih, hi, hi Aí, viva Pronto, pronto Nem na prova mais Agora, depois dessa missão Eu vou viajar aqui com minha moto Com o interior Demorou Vai lá que eu vou fazer o pagamento Você fica sem Ô, vocês não querem Encontrar o busco no HP? Não dá, não Ô, cadê minha moto? Essa aqui é minha moto Ué, vocês têm uma do Encontro? Pode dar uma rebaixa a moto Dá minha moto aí, tio Eu tô sem água A montanha é minha, sabe? É, sim, caralho Bora, bora Eles pegaram o russo lá dentro? Então, pegaram o russo lá dentro Calma, eu vou lá dentro do hospital Vamos ver o que que tá dando lá Calma Eu tô indo lá no hospital Eu tenho nada aqui não Vou no hospital Mas então, ô Jesus Ele não voltou Não deixando sair de lá Você vai ir lá e vai perder a comunicação Você só vai sair quando ele sair Se eu perder a comunicação Não tem problema Ninguém vai entrar me pegar Calma, eu vou sair de lá Confio, eu saio Ninguém me segura lá dentro não Isso é eu Eu que ouvi Vi ele na porta É um corredor gigante Cheio de porta Eu tava lá dentro Eu tava lá dentro Eles mesmos estaram Tem três polixos lá dentro Três civis De boa Não, não tá indo Não tá indo Quero ver se os caras pegaram o russo aqui dentro, guys Pode ser que o russo foi pego aqui dentro, mano É, aqui vai Tá dando ruim lá dentro Oxe, tem médico lá, porra Porra aí Ah, o que que é? Não entendi Tá tendo uma ocorrência aqui, amigão Tem como se ir lá pra fora, cara Vai, doutor Mas é médico, porra Eu vou ficar machucado agora Perdão, como? Eu vou ficar machucado Então vem, 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 amigão Vem, vem, vem Oxe, porra Tá apontando nada Não entendi nada, caralho Meu pai do céu O que que tá acontecendo aqui, mano? Algum doutor? Algum doutor? Pode deitar na... Vamos deitar na maca aqui, doutor Que eu tô meio ruim É, mano, tem muita polícia aqui Tem uma, duas Tem uma disfarçada Tem dois caras sendo presos Três caras sendo presos, velho? Como, mano? Eles tinham matado todos, velho Um cara aqui, outro aqui Esse cara em pé aqui Eu quero determinar se ele é policial Acho que é, velho Caralho, velho Peraí, peraí Tem uma chacina aqui, mano Chegou É o que? É uma chacina aí, mano Aqui dentro? Aqui dentro, mano Tá, porra Muito policial aqui Eu tenho certeza Olha só o que aconteceu, hein Esses caras já morreram E tão voltando pra cá, mano É a minha suspeita Não tem tanto policial nessa cidade, não, velho É o que? Caralho, mas não vende nada Essa aqui é exclusiva É exclusiva, porra Ninguém vende mais nada Essa camisa É pra eu pegar arma ou não? Três policial Seis Contei sete policial, né? Sete policial ali dentro Calma, eu acho que o russo não vai ser preso Porque ele não tá algemado, tá ligado? É que eles tão falando muita merda no rádio, tá ligado? Esse cara não sabe o que fala, velho E dá a pulga, entendeu? Tá de boa, tá de boa É o seguinte Só tem um algemado lá dentro E o russo não tá algemado Eles tão conversando com o russo, mas Aparentemente ele não vai que prender o russo, não Calma aí Tá, mas Você quer arriscar não fazer isso? Tem sete policial lá dentro Tem sete policial lá dentro, mano Lá do lado do caveira lá Tem dois, velho Eu ouvi um pouco a conversa Não me pareceu que o cara tava sendo preso Porque ele tava desalgemado E o policial falou Eu nem botei algema em você Que não sei o que, tá ligado? Eu acho que Vamos ver Tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo, irmão Pega aí pro seu carro aí, pô Quem é que tá aqui já no presídio Pega o rádio, pô Já marcou Já marca Tá tranquilo, tizão Tá tranquilo Rapaziada, o que é o fio? Esse estacionamentozinho aqui É fora né? Põe, o cara é errado, tizão Põe, o cara é errado, tizão Para, porra meu Deus do céu velho ele tá roubando ele tá roubando a polícia foi atrás lá lá segui ah não tô sem rádio me roubaram rádio me roubaram a porra do rádio velho caralho deixa eu ver lá roubaram a porra do rádio vou ter que dar na como é que eu vou arrumar rádio aqui agora mano e aí irmão dá um papel alguém tá vendo sem rádio aí mano rádio rádio cadê quanto que tá aí rádio quanto que tá aí pegar o dinheiro ele falei demorou só o segundo dinheiro carai velho tá bem porra dois e quinhentos no rádio eu sou muito idiota velho tá que pariu dois e quinhentos é foda velho a ver esse cara tá ficando aí valeu irmão valeu caralho por isso foi atrás do cara cara pelo menos tá de boa porra acabei de ser roubada essa porra velho cara roubou carro rádio tudo a polícia foi atrás já cadê a polícia foi aí que que deu aí vou roubar um cara danada patrão que que você tava falando aí eu ia falar mas roubar um bicho é mais roubar o que roubar o que eu tinha ali rádio roupa a comida você ia falar que os caras iam te roubar né exato a polícia foi atrás dos caras de pego vou dar uma olhada eu vou pegar esses dois eu vou dar uma bala de cada um pegaram 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 o cara que delícia pegaram o cara doutor pegaram o cara olha que delícia vai dar para os senhores se eu perguntar esses dois rapaz tinha dois rapaz nessa moto aqui então acabaram de me roubar roubaram tudo é exatamente esse cara lá eu tava dentro daquele carro ali me abordaram na loja de roupa roubou tudo roubou tudo eu tive que comprar até um rádio novo ali embaixo a gente entendi que o senhor falou vamo vamo para a costa da galera sim 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 e eles pegaram o que antes não roubaram roupa rádio é tinha água tinha nossa deixa eu lembrar aqui doutor aqui tinha mais coisa ali se tinha mais menos umas oito ou sete água dinheiro na mão eu tava acho que com uns dois por ali não dois acho que mais ou menos dois mil eu acho tem que cuidar com essa quantia de dinheiro aí não é mas eu saí que eu vou botar gasolina sim sim não é mas eu acho que foi ele mesmo foi ele mesmo foi ele mesmo que foi ele mesmo o que foi ele mesmo o que foi ele mesmo é o que doutor vamo com outro aqui hoje é uma água ó migo ó na parede ali é melhor os dois palhaços migo ó pra parede ó os dois palhaços caralho velho eu tinha acabado de sair da loja de roupa e eles me renderam ali sim sim foi os dois ali ó sim sim foi os dois chegaram me enquadraram ali aquele rap tinha um rapaz que tava até com um tipo um uma touca verde na cabeça foi tirada era uma touquinha verde não era parecia uma camisinha mas que onde que foi a máscara não vi mas só vi a touca foi ali na loja de roupa ali ó em cima ali ó maravilha o senhor presenciou algum cheiro estranho de droga entrapesente álcool aí não não chegaram muito rápido rapidão me roubaram sim eu vou tentar lembrar doutor ó tinha roupa certeza tinha rádio eu tava tinha um rádio tinha água a caramba tinha mais alguma coisa que eu não tô lembrando agora comida 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 não tô nem eu acho que eu não tinha não tinha comida dinheiro tinha dinheiro por ali por ali o cara ali que a gente bateu em espécie ali ó o cara que me roubou acho que foi o de vermelho eu acho que foi o de vermelho se eu não me engano é então de vermelho mesmo a gente tem dinheiro ali com ele o homem o seu nome é Tonhão Tonhão tá bom Tonhão ali com o garoto ali tava com o dinheiro em espécie ali não sei a natureza se é isso ou se é o seu a gente vai ali você sabe me falar o valor mesmo tem um todo de quanto que você perdeu aí que você falou ó eu tinha pegado três mil no banco aí eu peguei comprei alguma coisa eu não tô lembrado agora o que que era não sei se foi eu botei gasolina e aí sobrou uma grana uns dois dois piu por ali por aí então aí doutor viu a gasolina é mais ou menos 500 conto tá ele tá com umas três peças de roupa ali uma é minha certeza é tá com rádio e tem água pra caramba ali é água água eu tinha mais ou menos umas oito e o que que é doutor pois aí meu tá cheio de coisa mesmo na hora que que é hotdog que se perdão hotdog eu não tenho não doutor hotdog eu não tinha água água eu tinha dinheiro roupa rádio eu tinha mais alguma coisa não tô lembrado o que mas eu tinha mais uma coisa eu vi mais ou menos não tinha calculadora calculadora isso calculadora tinha uma tinha um tá bom tá bom quebrei os cara agora velho tá tranquilo aí ó comandar guerra vamos fazer o cerca do local aqui vamos vamos distribuir o pessoal aí ó tem um monte de polícia aqui que 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 eles cara tão fazendo mano é de vagabundo velho quero olhar a cara deles que eu vou atrás de cada um velho por isso que eu tô aqui velho ainda não já vamos já vamos fazer a prevenção do cara mas a voz policial mano caralho velho parece um robô tipo não entendi e veículo nada não veículo tá ali que eu ia do lado ali já não beleza só guardaram tá com aí tá com aí ó tá pegou aí sou trouxa do caralho vai revolver minhas parada aí logo seus ele amanheceu você cara eu ferrei os cara bonito eu falei que eu ia atrás tio como não deu para me pegar tinha polícia enquadrando ele mano safe irmão roubar na cadeia agora seu trouxa que eu vou te pegar irmão tu vai ser preso eu vou te pegar você acha que eu não vou te pegar tem gente minha lá dentro da cadeia já acho que pode pegar deixa quieto mano doutor diz eles que não roubaram não doutor dizem que eles roubaram outras pessoas mas não foi eu não ladrão honesto isso aí vagabundo vem de trabalhar fica roubando os outros a comida dele ele é pepida por quê também por favor tirou de uma dele faz ele te tá no salão é isso aí quem foi que roubou ele aí doutor eu tenho 99,9 por cento que aquele cara que tá lá dentro lá doutor quem está dentro aquele cara lá que tá lá dentro lá doutor tira ele aí e eu não te ouvei não né chefe você tava na moto como que você vai roubar pô você é o piloto você é o piloto irmão esse aqui é o ladrão aí é os dois ela não pô isso aí cidadão por favor ladrão 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 cara olha a bagunça aqui velho que bagunça do caralho velho eu roubo para quem tá roubando né eu na moto tô dirigindo sou ladrão então mas aí que tá você falou para mim que o cara não me roubou mas roubou carai mas eu não te roubei entendeu mas foi ele então pronto então foi ele que me roubou então não foi ele então já tá aí ela confessada aí doutor tá pronto aí é média de oito água tinha doutor oito água mais ou menos é uma calculadora uma roupa é um rádio eu tive que comprar outro tô até com outra aqui agora não não rádio não comprei esse aqui roubou não você trouxa eu acho que poderia até ter mais alguma coisa eu tô que eu não tô lembrado agora e todo errado aí falando que policial tá roubando velho é isso ele tá pegando os itens cara mas como assim eu te roubei você tá ficando louco você me roubou filho você acabou de me roubar o que que é isso cara fica quieto isso não vai acabar nunca velho quero minhas coisa porra servidor reiniciou velho como assim como assim acho que ele precisou porque não meus itens senhor já tá devolvido tudo aí eu não tinha só isso eu não tinha só isso mas eu não peguei tudo não filhão só peguei a peça de roupa e o rádio dele senhor pode ser vadido calculadora também doutor calculadora e dinheiro 2.500 aqui ó dinheiro lá também doutor passa uma calculadora aqui cara minha água também que ele pegou doutor agora a gente compra outra se quiser pode ficar com água aí eu também tô com pouco espaço aqui não na água tá tranquilo e o dinheiro doutor eu não sei como é que ele colocou como ele conseguiu colocar vinte e oito água no bolso é aí já roubou outras pessoas também não quero só meu dinheiro agora doutor que ele pegou dois e quinhentos mil e assim o seu tangão seguinte referente ao dinheiro o senhor vai ter que comparecer lá no distrito policial para ele fazer a checagem das lojas ele libera na hora o dinheiro para o senhor viu tranquilo tranquilo eu não posso eu não posso ficar no dinheiro porque tem valor monetário então o senhor se é presente lá no cara eu te libero o dinheiro lá tranquilo doutor vou dar uma passada lá então valeu valeu trouxa do carai vou lá pegar meu carro lá embaixo e vou lá tio vambora deixa eu ir lá pegar pegar esses trouxa aí mano nossa eu vou pegar esses cara velho nossa irmão vocês vão ver se eu não vou pegar esses trouxa velho vai me roubar assim vai tio ó a polícia 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 cara que arrombada velho depois fala que eu não ajudo né velho o cara todo mascarado que é isso porra nossa mano que burro velho meu deus do céu quer que você dane agora porra de boa aqui velho arrombado cara que cara burro velho vou derrubar vai se chegar perto eu sou um derrubo velho vai pegar minha grana e vou acabar tio aquele cara vai levar nada meu mano nada nada tio o que tá acontecendo aqui dentro aqui puta que pariu velho acredita que eu não saí com meu dinheiro velho os cara tão falando que não foram eles que roubaram e eles estão acreditando mano como assim velho e o que foi roubado mundo deixa aquele lá que serve no canal ativa o sininho valeu falou e fui não pode e aí e aí e aí e aí e aí o